Isso aí pessoal, esse desgraçado, esse maldito governador petista Camilo Santana, esse desgraçado que está querendo causar uma intervenção federal para prejudicar o governo Bolsonaro, porque estando com intervenção federal não se consegue aprovar reformas, certo? De nenhum tipo. O que acontece? Isso é um golpe já dessa esquerda maldita, porque ele deu 40%, isso vocês têm que divulgar à vontade, ele deu 40% de folga de férias a todo o seu efetivo militar, justamente no momento dessa crise. Então, imagina, já tem pouca polícia, o desgraçado do Camilo Santana deu 40% de férias do seu efetivo militar, da polícia do Ceará, para causar justamente toda essa desgraça aí, e quem paga com a vida é o pobre povo cearense. Está vendo? Para que vocês foram votar num câncer desse, gente? Num câncer maldito como esse do PT? Isso é um desgraçado, gente. Isso é uma alma maldita. Espalhem isso aí. Ele está fazendo isso propositalmente para levar o Ceará ao caos, e o governo Bolsonaro tem que decretar intervenção federal, e com isso ele conseguir atrapalhar todos os planos de reforma do governo aqui. É um maldito, é um ser repugnante, repugnante essa raça comunista do PT. Vocês têm que dar pressão, o pessoal do Ceará, para esse desgraçado filho de uma égua, desse governador maldito, mandar os policiais suspender as férias. É isso que tem que fazer, desse maldiçoado petista canceroso.